Música Fala galera, gostei de voltar com mais vídeo Dessa vez aqui pessoal, vou estar se mandando na volta do Luffy X Então vê o vídeo, porque os sumos são bem legais Mas eu já estava começando aqui, vou mandar os salves habituais Então se vocês quiserem um salve, deixem aí nos comentários para eu mandar nos próximos vídeos Então vou estar começando mandando um salve para o Pedro Farinha Um salve também para o Dalvina Ferreira Um salve aí para o Gustavo Santos Almeida E um salve para o GG Power, que ganhou o Cairo Híbrido Então parabéns mano, e muito obrigado sempre pela força de vocês aqui no canal, ok? Mas gente, antes de estar começando aqui, já vai deixando o gol no like Vamos tentar chegar na meta de 60 likes E se inscreve aí para chegar na meta de 60 mil inscritos, ok? E quero estar sabendo nos comentários com quantos diamantes aí Para quem gastou na volta do Luffy X Se vocês conseguiram um personagem ou quantos diamantes aí Vocês conseguiram e não pegaram um personagem Porque eu quero estar sabendo aí a sorte e o azar de vocês, ok? Mas gente, sem mais enrolações aqui, vamos para o vídeo? Bem pessoal, primeiro quero estar falando para vocês Não se esquecerem de estar pegando o login bônus de 50 diamantes aqui no Luffy X Então não se esqueçam de estar pegando Além disso, a gente tem um outro login bônus que vai acabar hoje Que é do aniversário do Luffy também Então a gente pode estar pegando 55 diamantes no login bônus, tá? Então não se esqueça de estar pegando também esses 5 diamantes De presente do aniversário do Luffy, tá? Além disso, a gente tem um login bônus também Do aniversário aqui do Luffy da campanha, né? Daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês a nova loja Mas quero estar falando, antes que eu me esqueça O pessoal devia estar falando no vídeo passado Que a gente pode estar pegando um diamante gratuito Diariamente aqui na loja, tá? Então todo dia vocês vêm aqui nessa loja de diamantes Para vocês comprarem com dinheiro Que vai ter um diamante gratuito Para vocês pegarem até dia 11 de maio, ok? E pessoal, além disso a gente está com a nova loja do evento Da campanha do aniversário do Luffy, né? Eu quero estar falando para vocês que é muito interessante Porque a gente pode estar conseguindo aqui Itens do chapéu de palha, tá? Fragmento de personagem de chapéu de palha Como vocês podem estar vendo aqui, pessoal Então a gente pode estar pegando até De personagem de chapéu de palha Que são bonecos lendários, tá? Então se vocês tiverem algumas versões Do chapéu de palha, não se esqueçam aqui De estar passando na loja Para vocês estarem conseguindo Lembrando que vocês podem estar conseguindo aqui Vários itens só fazendo login bônus, tá bom, pessoal? Também tem missões que vocês podem estar fazendo Eu acho que tem missões que a gente pode estar conseguindo Mais desses itens aqui Para estar trocando na loja de battle points Como vocês podem estar vendo aqui Tem várias missões jogando a League Battle Vocês conseguem esses itens Para estar trocando nessa loja de battle points Do aniversário do Luffy Então não se esqueçam Porque vocês podem estar pegando vários fragmentos Aqui dos personagens que são chapéu de palha Bem, pessoal Temos aqui a volta do Luffy X Aqui no jogo E como todas as vezes Que ele chegou aqui no jogo A gente não vai estar conseguindo Uma cópia dele garantida, ok? Para a gente estar conseguindo Uma cópia dele É aquele mesmo formato Pay to win Que a gente conhece Que a gente vai ter que estar Gastando dinheiro Com esses tickets Para estar trocando aí Esses itens Que a gente consegue Gastando aqui Esse ticket pago Por fragmento dele Na nova loja de evento Do aniversário do Luffy, tá? Então isso é bem ruim, pessoal Porque eu não recomendo Aqui vocês comprarem esse ticket Se fosse pelo menos A gente comprar um desses tickets E conseguir o Luffy X garantido Seria pelo menos Um pouco mais compreensível Mas não, pessoal A gente vai ter que estar Comprando vários tickets dele Para estar pegando Esse item aqui Que é esse presentinho Para a gente estar trocando Na loja de evento Do aniversário do Luffy Por fragmento do Luffy X E lembrando aí Para a gente estar liberando O Luffy X A gente tem que ter 500 fragmentos do personagem E cada presente aí A gente só compra Um fragmento do Luffy X Então como vocês podem estar vendo A gente vai ter que estar Comprando vários desses tickets Pagos Para estar liberando O Luffy X garantido Isso é muito triste, pessoal Porque na versão japonesa Como sempre A gente tem uma chance De estar pegando ele garantido Se eu não me engano A gente tem que estar Gastando muitos diamantes Eu acho que é 4 mil Mas pelo menos A gente tem uma chance Na versão japonesa De estar pegando Uma cópia do Luffy X Com diamantes E aqui no global A gente só vai estar Conseguindo uma cópia dele Gastando dinheiro de verdade Então isso é bem ruim Falando sobre o personagem Pessoal Ele é um boneco Ainda muito legal De se jogar Principalmente nesse meta atual Contra bonecos Que não tem Nulificação Contra efeito de status Como o Zoro X E a Big Mom 1 Então ele pode ser Uma unidade bem útil Contra esses personagens Fora isso Que ele é um boneco Muito versátil Porque como vocês sabem Ele tem mudança de classe Para Runner Quando ele entra Na forma de Snakeman dele E vocês podem estar Entrando aí Na forma de Boundman Que é uma forma Do Guia Second Dele muito ofensiva Que a gente pode estar Dando efeito de status Quando usa o King Kong Gun E a gente pode estar Finalizando com O Kong Organ Tá pessoal Então como eu falei Para vocês É um boneco Muito versátil Por isso Porque ele pode Ou ser Runner Com Snakeman Ou ele pode Estar solando Os adversários Entrando aí Na forma de Boundman Dele Então é um boneco Que eu queria muito Na minha conta Mas não sumou Na minha conta principal Justamente como eu falei Para vocês Que a gente não tem garantia De estar pegando Uma cópia dele Garantido Ok E agora falando Se vale ou não A pena Summonar Pessoal Como eu falo Para vocês Não é um banner Que eu sumonaria Porque a gente Não tem diamantes Para estar pegando Uma cópia dele Garantido Se eu fosse Dar uma opinião Para vocês Eu acho que vale Muito mais a pena Vocês sumonarem No banner Da volta Do Kaido Híbrido Sendo bem sincero Por ele ser Um personagem Mais recente E também Por a gente Ter a chance De estar pegando Pelo menos Uma cópia dele Garantido Gastando 2500 diamantes Eu sei que não é barato Mas pelo menos A gente tem Essa chance E por ser um boneco Mais recente Do jogo Eu acho que ele Vai ter mais utilidade Vai ter mais vida útil Que o Luffy X Que vamos estar Lembrando que ele Foi o personagem X Do aniversário De 3 anos Aqui do jogo Então já faz Mais de um ano Que ele chegou Aqui numa Peacebox Rush E esse Kaido Híbrido É o personagem X Do aniversário De 4 anos Então se vocês Estão em dúvida Em sumonar No Luffy X Ou no Kaido Híbrido E em questão De gameplay Eu indicaria mais O Kaido Híbrido Porque na minha opinião Aqui É o boneco runner Mais usado E melhor Aqui no jogo Que vocês Podem estar Jogando numa Peacebox Rush Beleza pessoal Então essa aqui É a minha opinião Mas se vocês Querem o Luffy X Do cadáver De classe É um personagem Que vocês Estão esperando Muito tempo Pode ser uma Ótima oportunidade Para vocês Estarem simulando Porque depois Dessa vez Eu acho Que ele vai demorar Um pouco de tempo Para estar chegando No jogo Tá pessoal Porque ele já Chegou no aniversário De 4 anos Em janeiro Ele já voltou E ele voltou Agora no aniversário Do Luffy Então talvez Ele demore Um pouquinho Para estar chegando Novamente Aqui numa Peacebox Rush Beleza pessoal Mas gente Sem mais enrolações Aqui Vou estar gastando 500 diamantes Aqui nessa conta Não vou estar gastando Mais porque não vale Muito a pena A gente estar gastando Muitos diamantes Querendo não ter Basicamente Nenhuma recompensa Nesse aqui Né Nenhum personagem 4 estrelos garantido Nenhum personagem lendário Então o formato Desse banner É horrível também Pelo menos No banner do Kaido Híbrido Onde a gente Gastava 500 diamantes A gente tinha Pelo menos Um 4 estrelos garantido Um personagem lendário Né E nesse tipo de banner Do Luffy X A gente não tem Nenhuma dessas garantias Tá Mas falem nos comentários Com quantos diamantes Aí vocês gastaram Para estar pegando Uma cópia do Luffy X Ou se vocês gastaram Vários diamantes E não pegaram a cópia dele Que eu quero estar sabendo Aí como é que foi A sorte e o azar de vocês Tá Então vamos lá pessoal Para o primeiro Multisumo Vamos ver o que Que a gente consegue Aqui eu acho Não vai vir Nenhuma coisa boa Os indicadores Não estavam muito Favoráveis Aqui pra gente Então vamos lá Primeiro Multisumo A gente também Não esperava muita coisa Que é o Multisumo De aquecimento Mas vamos aqui Para o nosso Segundo Multisumo Aqui pessoal E bem gente Eu espero aí Que pelo menos A gente receba Nas próximas semanas Também Os Shanks Do Shanks Do Filme Red Porque tá mais Que na hora dele Tá voltando aqui No jogo Mas de qualquer forma Vamos aqui Segundo Multisumo Baú dourado Bandeira dourada Então será que Vem dessa vez O Luffy X Pessoal Abre o 27 Vamos ver se vem Pro dourado Vamos lá Vamos ficar aqui Na torcida Vem pro normal Então talvez Vem um 4 transa normal Se vem um 4 transa lendário Já vai ser vantagem Então vamos ver O que a gente Vai estar conseguindo Nessa puxada Gente Vamos lá Pegamos o primeiro Personagem 4 estrelas O ataque Será que é o Luffy X Não A Koala A Koala salva Pelo menos Deu pra dar dano Aquela iludida Koala E um personagem De lojinha Que a gente conseguiu Aqui nessas puxadas Do Luffy X Então vamos ver Se a gente consegue Um outro 4 estrelas Aqui nesse segundo Multisumo Né gente Então vamos lá Vamos ter pé Ali pegamos o outro 4 estrelas O Runner Quem será Quem será Pessoal A Nami Time Skip Outra coisa interessante Que eu acho Que eles poderiam Estar colocando Pelo menos Algum outro Mugiwara Pra vir com Drop rate aumentado Tá pessoal Até porque a gente Está com a loja Como falei pra vocês Que a gente pode Estar trocando Fragmentos Por versões De Mugiwaras Aqui né Na loja Da campanha Do Aniversário do Luffy Então eu acho Que a Munai Poderia colocar Pelo menos Um formato Que a gente Poderia estar pegando Alguns Mugiwaras Lendários Aqui nesse sumo Né Mas infelizmente A Bandai não colocou A gente não tem Nenhum drop rate aumentado Sem ser aí O Luffy X Né Mas vamos aqui Para ter sendo Muito sumo Pessoal Bandeira dourada Talvez a gente Consiga 4 estrelas Embora a gente Não tenha Muitos indicadores Legais aqui Vou passar rápido Eu acho que a gente Não vai estar Consigindo 4 estrelas Aqui pelas puxadas Né Então vou estar Dando aquela Acelerada Que é Então acho que a gente Não conseguiu Infelizmente Pessoal Os indicadores Também não estavam Muito legais Né Então vamos aqui Para o 4 multissumon Pelo menos a gente Pegou aí 2 4 estrelas Ali no segundo multissumon Mas eu quero Pelo menos lendário Gente Então vamos continuar aqui É Realmente não está Com a sorte muito indica Como falei para vocês Gente É um banner Que eu não recomendo Vocês sumonarem Por causa do formato Dele também Porque a gente pode Estar gastando Vários diamantes E não conseguir Nem um mísero 4 estrelas Então isso é muito Perigoso também Tá Então vamos aqui Pessoal Vamos ver aqui No quarto multissumon O que a gente Vai estar conseguindo Aqui de personagem Eu acho que esse multissumon Também vai estar ruim A gente vai estar conseguindo Nem com a estrela Né Porque os indicadores Não estão muito legais Aqui para a gente Mas vamos lá Esperança é a última Que morre né Pessoal Vamos ver se a gente Consegue com a estrela Legal aqui no jogo É A gente não conseguiu Então vamos aqui Para o quinto multissumon Né Já chegamos aqui Na metade dos summons Quando você está Sumonando Você gasta muito rápido Vai queimando os diamantes Então É bem rápido aqui Os multissumons Então vamos ver aqui Pessoal Vamos lá Vamos ver os indicadores Estão até que legais Dessa vez né Quer dizer Não estão legais não Seria bem sincero Abre de 32 Vou ver se vem Pelo menos um pulo dourado Aqui para estar dando Aquela alegria Aqui na gente Não veio Então vamos lá Acho que a gente Também não vai conseguir Um com a estrela Pelo menos um pulo dourado Não estão muito legais Daquilo Não quer vir para a gente Pessoal Seria muito épico Se a gente conseguisse aqui Só gastando 500 diamantes Aqui Porque é um personagem X Um drop rate muito baixo Então seria bem legal Aqui se tivesse o Lufax Que eu nunca consegui Estar sumonando ele Pessoal Por incrível que pareça Nem nas minhas outras Contas secundárias Eu nunca consegui Uma cópia dele E nenhuma conta minha Tá Então vamos lá Vamos aqui Para o sexto multissum Vamos ver aqui E se a gente consegue Pelo menos um personagem lendário Nem lendário A gente tá conseguindo aqui Então vamos lá Baúdo normal Mugiwaras aqui Quero pelo menos o Lufiex Porque eu nunca tive A sensação de estar Conseguindo puxando ele Eu acho que é fake Conseguir o Lufiex Sem ser ali garantido Gastar aí 2500 dólares Então vamos lá Essa puxada Até que tá legal Bandeira dourada Árvore 32 Por normal Então talvez venham Quatro estrelas aqui Porque veio os Mugiwaras também Então vamos lá Gente Eu quero o Lufiex Aqui nessa puxada Nunca peguei ele Aqui nessa puxada Então defenda Vamos ver o que que vem Será que é o Frank Shogun Legal né O Frank Shogun Pelo menos a gente pode Tá conseguindo Fragmento dele né Na loja aqui Do aniversário do Lufie Na campanha Então pelo menos É interessante Então vamos aqui Continuar a puxada Pessoal Vamos ver se vem Um outro Quatro estrelas Pelo menos o Frank Shogun É um personagem lendário né Então conseguimos aqui O primeiro lendário Nessas puxadas né gente Então vamos continuar aqui Se eu não me engano É a sétima puxada Sexta né Por aí Então a gente tá mais Que na metade Que desses Mugiwaras né Então vamos ver Se a gente consegue Aí o Lufex Vamos lá gente Não vou desistir não Baú normal Vamos ver se vem Bandeira dourada Vamos ver se vem Bandeira dourada Vem o bandeira dourada Então vamos ver Se vem árvore 32 Pessoal O árvore 27 É não tá vindo Todos os indicadores Bons aqui né Sempre não vem Os indicadores Totalmente de sorte Aqui Mas veio o pulo dourado Então vamos lá pessoal Vamos ver se a gente consegue Aí o Lufex Nessas puxadas Pode ser que os indicadores Estão legais né Então vamos ver Não vou nem pular aqui pessoal Vamos aqui passar bem lentamente Porque no mínimo A gente deve estar conseguindo Então vamos lá Só vem o Lufex Só vem o Lufex Ah meu Deus Veio o outro Frank Shogun Pelo amor de Deus Pegamos duas cobras Não que ele seja um personagem ruim Mas Pô Teria uma chance aí De vir o Lufex né pessoal Mas enfim Pegamos o outro Copo do Frank Shogun Daqui a pouco a gente já pode Estar upando ele Para 5 estrelas Embora ele seja um boneco Antigo aqui no jogo Ele é um defender Bem legal de se jogar Principalmente porque ele Diminui o efeito de status Em 80% do tempo Então é um trade bem útil Para a gente estar usando Atualmente aqui no jogo Então vamos lá pessoal Para os últimos sumos aqui Vamos lá Vamos ver se a gente consegue O Lufex Já tá melhorando aqui As puxadas Já pegamos Dois personagens lendários Seguidos Que foi o Frank Shogun Então vamos aqui Para mais uma puxada Baú normal Vamos ver aqui Bandeira dourada Então vamos ver se vem A sorte dessa vez aqui Vamos lá mano Vem aqui o Zoro O Zoro até se perdeu Aqui nesse sumo né Abre o Inserid Vamos ver se vem Pulo dourado Ah não Pulo normal Sei que quando vem Pulo dourado Eu me empolgo aqui pessoal Mas quando vem Pulo normal Realmente não Sinal de muita sorte aqui né Então vamos ver O que a gente consegue aqui Vamos lá Eu acho que não vai vir Com as estrelas aqui Por isso que eu vou Pular mais rápido Mas não Vem o Defender Será que o Frank Shogun De novo Será que o Frank Shogun De novo Ah se fosse pelo menos O Brook Onigashima né O Brook Onigashima Para o seu personagem Bounty Fashion Não está drop hate Nesse banner Mas veio aqui O Brook One Que não é o boneco Que eu recomendo Vocês o parem Tá pessoal Pessoal É uma versão do Brook Aqui muito fraquinha Aqui Mas enfim Pelo menos pegamos Mais o 4 estrelas né Que é o Brook One Não recomendo aí Vocês o parem Mas vamos aqui Summonar aqui O penúltimo sumo Aqui pessoal Vamos aqui Ver se vem pelo menos O Luffy aqui Nessas últimas puxadas Aqui vamos torcer Que sim né Pessoal Vamos torcer Que sim Ah nossa Que puxada feia Se vem bandeira preta Eu vou pular aqui Bandeira vermelha Se vem área de 32 ali Pelo menos dá pra estar Dando um iludir África de 14 Então vou estar pulando aqui Que os indicadores Foram horríveis Então vamos aqui Pro último sumo Pessoal Vamos lá É a última esperança aqui Vamos pelo menos Torcer pros indicadores Estarem melhores né Pra gente ter um suspense aí Mas vamos lá Não vou estar gastando Mais que isso Porque como eu falei Pra vocês Não vale a pena Gastar muitos diamantes Nesse banner do Luffyx Porque a gente não tem Nem um retorno né Pessoal Acho que eles poderiam Pelo menos colocar Um formato aí Que a gente poderia Pegar quatro estrelas aí Gastando alguns diamantes Mas enfim pessoal Vamos lá Baú dourado Bandeira dourada Os melhores indicadores Isso aqui é a árvore 14 Deu aquela broxada Pelo amor de Deus Tava tão lindo Gente Sério Seria os melhores indicadores Do que veio Os Muvio Aras Bandeira dourada Baú dourado também Mas a árvore 14 Em pulo vermelho Então vamos lá Pelo menos a gente vai ter Um quatro estrelas aqui Pessoal Então vamos passar aqui Leitamente Que a gente deve ter aí Pelo menos Alguma surpresa Vamos lá É a última chance De estar pegando O Luffyx aqui Gente Vamos lá Aquele suspense né Será que vai vir Como o último Quatro estrelas Vamos ficar aqui Na torcida né Pessoal Tomara que venha Um quatro estrelas também Se não vir Vai ser muito troll Aqui no vídeo Então vamos lá Um quatro estrelas O ataque Será que é o Luffyx Será que é o Luffyx Não Iso Beleza Beleza Deu pra estar dando Aquela emoção aqui Mas eu e o Iso Personagem que Já é bem antiga Aqui no jogo Se eu não me engano Veio no aniversário Dois anos Junto com o Olden Mas enfim pessoal Gastamos 500 diamantes Felizmente não Pegamos o Luffyx Mas valeu aqui Pelo conteúdo aqui Do Summon né Pessoal Então basicamente é isso Como falei pra vocês Não recomendo Vocês gastarem também Tanto diamantes Nesse bando do Luffyx Porque vocês Como vocês podem Tá vendo aqui Gastei muito E eu não ganhei Nem uma recompensa Como falei pra vocês A gente não tem garantia De tá pegando Nem um quatro estrelas Garantido Beleza pessoal Então gente Espero que vocês tenham gostado Do Summon Se vocês gostaram Deixa o Gomo Um like Se não se esqueçam De tá comentando aí Se vocês conseguiram ou não O Luffyx Ok Então galera Basicamente é isso Então fica com Deus E até o próximo vídeo Fui